Às vezes a gente confunde tristeza com infelicidade e não é a mesma coisa, né? O fato de às vezes você passar por um momento triste não quer dizer que você não seja uma pessoa feliz. Quer dizer que você não está num momento alegre, mas não quer dizer que você não seja uma pessoa feliz. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha décima segunda semana. Não reparem a minha cara, ela tá um pouquinho com uma cara meio de sono. Eu acordei agora há pouco, tá um tempinho frio assim, então tá uma carinha meio feinha, meio amassada, mas é isso. Essa décima segunda semana não foi uma semana muito fácil, assim. É até complicado eu falar isso porque em relação à gravidez, né? A gestação, a formação do bebê, graças a Deus tá tudo bem. Eu não tive nenhum problema, ele super mexe, ele é super ativo. Tô tomando todas as vitaminas que a minha médica prescreveu, tá tudo certo. Mas, não sei, foi uma semana um pouco estranha, assim, pra mim. Eu me senti bem triste, bem desanimada, bem desmotivada. E é até complicado eu falar isso porque eu me sinto um pouco ingrata, sabe? Você gerar é um presente, é uma dádiva, assim, de Deus. Então, eu não compreendia muito o porquê de eu estar triste, o porquê de eu estar chateada, não em relação à gravidez. Mas, eu simplesmente me sentia triste, eu me senti... Foi uma semana muito chatinha, sabe? Em relação a isso. Eu continuei fazendo as minhas coisas, né? Eu continuei trabalhando, né? As minhas atividades que eu faço em casa. A minha vida, ela seguiu, assim, mas eu não tava muito bem, assim. Eu não tava muito motivada. Eu queria muito nessa semana já meio que fechar a compra do berço e da cômoda do Vitor. Mas, eu olhei, eu fui em algumas lojas. Na verdade, nem pra ir nas lojas, assim, eu tava muito animada. Eu meio que ia em uma e já vim embora pra casa. E acabou que eu não fechei a compra, né? A gente não fechou porque eu não quero fechar a compra nesse momento, nessa fase. Eu quero que eu esteja bem. Então, assim, eu não sei se são os hormônios. Eu acredito que provavelmente sejam eles. Esse tempo também, o tempo mais frio, assim, mais nublado, mais cinzento. Eu costumo ficar um pouquinho mais pra baixo. Não aconteceu nada especificamente que tenha me feito ficar, assim, triste. Eu acho que, não sei. É uma fase, assim, que foram dias em que uma coisinha, às vezes, que jamais me incomodaria. Nessa fase, tem me incomodado, sabe? Eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês. Porque eu não sei se alguma mamãe aí do outro lado passou, ou tá passando, ou talvez um dia vá passar por isso também, né? De você tá tudo bem, de você tá super feliz com a sua gravidez. Mas, ainda assim, passar por dias em que você se sente triste, em que você se sente desmotivado, em que você se sente pra baixo. Eu realmente acho que é hormonal, assim, eu não sei. Os hormônios conflitando, assim, dentro da gente. Porque é muito louco isso. Eu já me sinto um pouco melhor. Eu espero muito que a próxima semana seja uma semana mais alto astral, assim. Mas, eu acho importante a gente ter sabedoria nesses momentos, né? Entender que, realmente, existem dias que a gente tá mais triste, que a gente tá mais desanimado e tudo bem. Eu acho que a questão é não continuar nisso, sabe? Não se acomodar nisso, né? Não deixar que essa tristeza cresça e cresça mais e mais. Você vive, você amadurece e você supera esse momento, né? E segue. Tô falando um monte de né. Não só, na verdade, quem tá grávida, né? Mas, todos nós temos os nossos dias, né? A Bíblia, ela fala, né? Sobre os dias maus. Então, todo mundo tem dias maus. Todo mundo tem fases mais delicadas na vida. Mas, se você se apega em Deus, se você se refugia nele, se você encontra nele consolo, é ele quem te fortalece pra passar por esses momentos. E eu procuro sempre me apegar nele, né? Eu procuro sempre estar próxima a ele. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Assim como todo mundo, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas, eu sou uma pessoa que eu procuro melhorar a cada dia. Eu procuro ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã do que eu sou hoje. Porque, eu acho que o sentido da vida é a gente procurar evoluir. É a gente procurar ser um ser humano melhor, né? Para as pessoas que convivem com a gente, com as pessoas que trabalham, com os nossos familiares. A gente tem que procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. E, nessa fase em que eu tô esperando o Vitor, eu acho que eu tenho buscado isso muito mais, né? Eu preciso ser uma pessoa ainda melhor porque eu vou ter a responsabilidade, né? Juntamente com o meu marido, de criar uma pessoa, né? E criar não é só você alimentar. Criar é você formar ali um caráter, né? Formar uma pessoa íntegra. Formar uma pessoa com princípios, com valores, né? Que tem um senso de respeito ao próximo. Então, como eu vou ensinar o meu filho a ser uma pessoa melhor se eu não sou uma pessoa melhor? Se eu não procuro ser uma pessoa melhor? Então, tem sido uma fase também de muita transformação na minha vida, né? Eu acho que a mudança no corpo, ela, quando a gente para para pensar em tudo, ela talvez seja a menor parte. Porque a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda as nossas prioridades, a gente muda a nossa visão de mundo. Então, é muito, assim, é uma mudança muito grande. Então, é normal a gente passar por esse processo aí, meio conflitante interiormente. Mas eu quero dizer para vocês que está tudo bem, né? E que é normal. É normal, às vezes, a gente não estar tão bem. Isso faz parte do nosso crescimento como pessoa, como ser humano. Eu acho que a pessoa que está sempre bem, que está sempre feliz. Eu não acredito muito nisso. A pessoa que sempre está sempre autoastral. Nós somos seres humanos e seres humanos têm os seus momentos altos e baixos. E os momentos baixos, eles fazem parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Da nossa evolução. A gente precisa passar por todos esses momentos. Então, eu acho que o fato também de eu ter feito aniversário, eu sempre fico muito reflexiva nesses momentos. Eu completei 27 anos. Então, eu não sou mais criança, eu não sou mais uma adolescente. Tem um cachorro que está latindo. Eu sou uma pessoa adulta e logo, logo eu vou ter o meu filho nos braços. Então, sabe? É uma mudança em tudo, né? Eu acho que esse é o resumo. Está tudo mudando, está tudo se transformando. E eu estou procurando me enquadrar nisso. Procurando viver isso da melhor forma possível. Então, é isso. Eu queria trazer esse relato pra vocês. Pra vocês não terem uma visão equivocada da minha vida. Acharem que eu estou sempre alegre. Que eu estou sempre sorrindo. Que a gravidez, ela é sempre festiva. E não. Assim como na vida, em geral, a gente tem momentos mais alegres. A gente tem momentos mais tristes. Mas nem por isso a gente deixa de ser feliz. Tá? Um grande beijo. Até a próxima. E tchau.